Projeto Agosto Dourado tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do aleitamento materno por meio da iluminação dourada nos monumentos e diversas ações de mobilização. Confira os detalhes na entrevista de hoje. Dia 1º de agosto começa em mais de 120 países a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Aqui em Ouro Preto também há essa ação com o Agosto Dourado, que vai estender essa campanha por todo mês. Quem vai contar detalhes do que vai acontecer durante esse Agosto Dourado é a Cléa Barbosa, coordenadora do Comitê de Aleitamento Materno. Cléa, explica para a gente então quais são essas ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde. Nós estamos esse ano com a intenção de fazer uma capacitação para os agentes comunitários de saúde e os parceiros do SEAN, do Comitê de Aleitamento Materno, será dia 3 de agosto na área urbana e depois em Santa Rita, em Cachoeira do Campo e as Jacências desse lado e Antônio Pereira serão durante o mês de agosto. Também para os ACS e para os agentes do CRAS. Vamos também fazer outras ações durante todo o mês nas unidades de saúde, que toda a equipe de saúde da família, mais o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, estão programando ações junto com a comunidade, junto às mães, as gestantes e outros grupos operativos para a comunidade. Nós também estamos pensando, nós vamos estar realizando uma ação junto com a Associação do Diabético de Ouro Preto, na última segunda-feira do mês, reuniões a cada 15 dias, então nós vamos estar fazendo uma dessas reuniões na Associação do Diabético com a intenção de pegar os avós, de conversar um pouco mais, fazer uma roda de conversa com os avós, da importância deles também estar incentivando o leitamento materno, sem bico, sem chupeto, sem chazinho, sem aguinho, sem suquinho, sem outro tipo de leite, só o leite materno até seis meses de vida, e depois introduzir a alimentação complementar saudável após os seis meses e continuando com o peito até dois anos de idade ou mais. Além disso, outras ações, nós vamos fazer roda de conversa com os odontólicos da Secretaria de Saúde, com o objetivo de a gente estar programando Boca no Ar, que é um programa que a gente vai fazer junto à creche, inclusive, no sentido de a gente fazer uma promoção da alimentação complementar saudável, desde o início mesmo, além do peito, uma alimentação adequada para as crianças e, consequentemente, buscar uma saúde melhor para elas. Vamos estar fazendo ações como também o Agosto Dourado, nós vamos estar colocando nesse Agosto Dourado a iluminação das instituições aqui na área urbana, como, por exemplo, museu, a gente está buscando vir fazer no museu, fazendo as igrejas nos órgãos públicos de maior aporte e de maior visibilidade, nós vamos colocar a luz amarela para representar realmente o Agosto Dourado, que é dourado porque é a alimentação padrão ouro, da alimentação é o leite materno, e o ouro é dourado e é o ouro de ouro preto também. Música